Oi, aonde eu tô? Eu tô bem aqui, ó. É, bem aqui. Por favor, pode me ajudar? Um pouquinho pra gente ver. Cara, onde é essa rua, tá? Então é o seguinte, vem pra cá você. Eu tô do lado aqui do bigode horrível. O senhor tem um bigode feio aqui. Pode chegar aqui. Isso, eu tô aqui do lado dele. Isso, tá com pouco cabelo aqui também, né? Isso, eu tô aqui. Vem cá. Vem cá. Não, também não é da sótica, né? Isso, do lado do rapaz aqui que bateu, 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 fico com o metro e trinca. O senhor não tá vendo a testa dele, não? Você tá vendo? Alô, senhora, tudo bom? Pode me ajudar aqui, por favor? Eu tô perdido aqui. Não, eu já achei uma pessoa aqui que vai me ajudar. A senhora do cabelo capô, né? Essa mesmo, tá vendo a gente? Isso, vai me encontrar sapatinho. 25 de março, gritou. É, peraí, eu vou confirmar, peraí. Peraí, a senhora já foi hippie? Não. Não foi não, mas vem, é a senhora mesmo. É a senhora aqui, tá? Como é que tá? Como é que tá? Eu tô entre dentro, o que o senhor tá falando. Como é que é? Fala, fala mais. Pra ele me achar, entendeu? Não tem nada a ver comigo, ó. Não, é o ponto de referência, entendeu? Ah. Aonde você tá? Isso, eu peguei a moça aqui. Isso. Eu tô do lado da mulher no cabelo feio. Pode ver aqui. Isso, ela tá com o braço cruzado, tá? Peraí, só um pouquinho, você atrapalha a minha ligação. Não, faz o seguinte, vem pra cá você. Eu tô do lado do bobão aqui. Isso. Não tem cara de bobo. Eu venho pra você chegar rapidinho. O que que tá falando? Vai da sua conta também. Oi. Quem tá falando? Você tá falando? Isso, ó. Você vai chegar aqui, você vai ver o nariz de papagaio. Oi. Tá. Tem esse cara. Não, não. Vem pra pagar. Calma aí. Eu vou chegar aqui. Por que que tu tá nessa? Faz o seguinte, vem você. Eu tô do lado da moça brega aqui. O que que você tá falando comigo? O que você tá falando comigo? Não conhece o cabelo, não? Vem pra cá, vai ser facinho. É uma gordinha assim. Vem um gordinha. Não, não. 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 Forma de barril. Aí. 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 Que isso? Por favor. Pode me ajudar? Ah, você vai vir pra cá? Não, eu tô do lado do... Do bobão aqui, que tá do meu lado aqui. Como dizer, tá roxo. Tá linda, gata. Como dizer, bobão? Você... Bobão? Você... Tirando, irmão. Vem aqui, você vai me achar rapidão. Você vai ver. Tô de bobão? Não, amigo. Se não, ele não acha, entendeu? Ele tá segurando a minha mão, tá apertando. Você vai... Não, não, não. Bobão é, o Bobão é. Repete o Bobão aí. Repete o Bobão. Eu só ríos, Neto. Neto. Neto? Neto? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah!